Comigo para uma entrevista, a gente vai falar bastante sobre as eleições, tanto no Senado como na Câmara. A gente começa falando sobre a eleição na Câmara porque o deputado federal Chico Alencar do PSOL fez críticas à política praticada por deputados do Centrão. Ele disse que a candidatura dele própria, a presidência da Câmara, serve para diminuir uma força avassaladora e retrógrada. Alencar disputa o cargo com o atual presidente, Arthur Lira. A eleição vai ser amanhã e, é claro, a gente acompanha com cobertura completa aqui também no UOL News. Assunto para a nossa entrevista com ele, o deputado Chico Alencar. Chico Alves participa comigo. Deputado, seja bem-vindo. Uma ótima tarde, fim de tarde, já começo de noite para o senhor. Bom, qual que é o objetivo dessa candidatura do senhor à presidência da Câmara? Obrigado, Diego, pelo convite a todos que acompanham aqui o UOL News. Chico, Chará. É, seria absurdo, e a gente no Brasil tem se acostumado a normalizar, a naturalizar absurdos de alguns anos para cá. Seria um absurdo uma candidatura única no parlamento que é, por essência e por definição, o espaço do dissenso, o conflito de ideias, da disputa de projetos. Ora, achar que, para a presidência da Câmara dos Deputados, com a diversidade de partidos e de perfis e de ideologias que abrigam, e é natural, o poder da população proporcional às suas escolhas, achar que uma candidatura única representativa representaria as diferentes correntes e diferentes quereres da sociedade brasileira, seria um absurdo. Ou então, algum movimento vertical, autoritário, partidocrata, estaria muito relevante a ponto de amalgamar alhos e bugalhos. E a gente sabe, na biologia, que cruzamento de cavalo com vaca não dá certo. Inclusive, a cria nem dá leite, nem puxa carroça. Então, eu entendo até a real política, o pragmatismo, a governabilidade, mas nenhuma força dissonante que, sem nenhum sectarismo, compreendendo a necessidade de alianças, inclusive, nós estivemos numa grande frente, apoiando o Lula para presidente desde o primeiro turno. Mas, achar que o parlamento pode reproduzir isso, ele vai estar, inclusive, deixando de reproduzir algo que a vitória do próprio Lula significou. Ânsia de mudança. Tem que mudar no parlamento também, acabar com o Toma Lá da Cá, com o Centrão, com o fisiologismo, com o patrimonialismo, com a mesmice. Tudo isso que é a candidatura continuista do Lula, do Lira, perdão, que apoiou o Bolsonaro do início ao fim, inclusive engavetou o processo de impeachment, facilitou mineração em terra indígena, autorregulação, autodeclaração ambiental de áreas rurais, enfim. E mudou o regimento ao seu bel prazer, de forma muito vertical, a autocracia no Brasil é muito forte. Então, a minha candidatura é, sim, de contraponto, de dissidência, de divergência, de antagonismo democrático e civilizado a uma suposta candidatura que se queria única, não o será. Deputado, há alguns dias, numa entrevista para a minha coluna, o senhor disse que a sua candidatura ia servir também para medir o tamanho do poderio do Lira na Câmara. Quanto mais votos ele tivesse, ou mais poder ele teria, quanto menos votos, se o senhor conseguisse tirar o narco desses votos, seria salutar para a Câmara, porque ele teria menos votos. A gente está, na véspera da eleição, tem previsões que dão até 90% dos votos dos deputados para a Lira. Então, está parecendo que o poder de Lira vai ser grandíssimo, vai ser enorme. Como é que o senhor vê esse poderio todo na mão do presidente da Câmara, Arthur Lira, se for confirmado? Quem contrata a orquestra, em geral, escolhe o repertório. Quem paga os músicos, define a trilha sonora. E houve evidente o uso da máquina. O Lira, como presidente, aliás, repetindo seu aliado Bolsonaro do governo na disputa da eleição presidencial, usando a máquina de forma muito potente, almoços e jantares na residência oficial, cargos. Agora, há uma semana da eleição, junto com a mesa diretora que ele preside, benefícios para os deputados, acima até do razoável que poderia ser a reposição das perdas inflacionárias, o auxílio-moradia acima da inflação no período, e por aí vai. É claro que isso tem peso, é claro que isso seduz, é claro que isso muitas vezes forma maiorias, mas continua esse teste. Eu não sei o resultado, estou que nem o Dada Maravilha, aquele antigo jogador de futebol, perguntado para ele sobre o resultado do clássico, qual o prognóstico, ele falou que o prognóstico eu só dou depois do capítulo final do jogo. Então, está muito imprevisível, porque o voto é secreto, é claro que eu ofereço isso aqui. Apresentamos a todos os deputados, além das razões da candidatura, princípios políticos e éticos, 20 pontos programáticos. Pela Câmara Independente, Democrática, torosas demandas populares, sensíveis às tragédias da nossa população invisibilizada, como essa agora, que é de cortar o coração dos Yanomamis, que não caiu do céu, não foi castigo divino, foi omissão criminosa do governo passado, e algo que vem já há de muito tempo, a intrusão em terras indígenas, o desrespeito a essas culturas ancestrais, como o racismo estrutural e outras mazelas sistêmicas da sociedade brasileira. Mas nós temos programas e ideias. Vamos ver o peso de ideias e programas e políticas públicas dentro da atual Câmara dos Deputados. Eu também estou curioso para saber. Agora, como dizia o Dom Pedro Casaldari, uma figura maravilhosa, catalão do mundo, que foi bispo católico no interior do Brasil, São Félix do Araguaia, nós somos militantes tantas vezes derrotados de causas invencíveis. Eu acho que a causa da democracia, apesar das atrocidades do 8 de janeiro, nunca vistas no Brasil, o Capitólio ao Cubo, ao Triplo, toda essa história recente do Brasil, a mortandade na pandemia, que podia ser menor do que foi, esse enlutamento que vivemos, asfixia às ideias mais retrógradas, isso tem peso, mas isso será derrotado pela democracia e pelo sonho de igualdade. Pois não. Agora, essa sua candidatura afasta o pessoal um pouco do PT, o PT que apoia Arthur Lira, causa algum tipo de afastamento? A minha candidatura é boa até para o Executivo, porque o Lira, como já falamos, muito empoderado, vai fazer a política que ele sempre fez, que é a do Centrão, do Tomalá da Cá, de certas situações de chantagem, nós continuaremos onde sempre estivemos. Apoiamos o Lula desde o primeiro turno, apresentamos o nosso programa para ele, vamos cobrá-lo, vamos apoiar o governo em tudo que for do interesse público, saudamos não só as ações iniciais do governo Lula, após o cochilo no dia 8 de janeiro, depois a postura foi absolutamente correta, que continua sendo, inclusive da justiça também, contra os golpistas, o restabelecimento de relações no Mercosul com nossos países irmãos, a ida ao território do Yanomami, a decretação do Estado de emergência sanitária lá, hoje a reunião com os movimentos populares e a criação de um conselho popular dos movimentos com quem Lula vai se reunir a cada três meses, tudo é muito positivo, é um começo alviçareiro. O PT, não o governo propriamente, decidiu aqui se aliar com quem era adversário até onde, com o Lira, e é a autonomia partidária, são escolhas. Eu espero que não seja uma escolha que vá criar sarna para o governo se coçar. Deputado, o senhor saiu da Câmara há alguns anos, acho que, se não me engano, há quatro anos, não é isso? Isso. Então, nesses quatro anos, a política mudou muito. A gente viu uma leva de políticos com um discurso muito agressivo e o Milor Fernandes dizia que a hipocrisia já é um avanço, porque a pessoa que nega os seus defeitos, pelo menos tem vergonha deles e tenta parecer alguma coisa que não é. A gente tem alguns parlamentares que perderam inclusive a hipocrisia, se mostram completamente sem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Até o seu discurso só mostra um estilo diferente, ideológico, com causas bem claras a defender. Como é que o senhor vai se ver dentro de uma Câmara tão hostil em que as pessoas fazem um tomalada cá cada vez mais abertamente, de uma forma despudorada e sem sequer tentar esconder isso? É, Chico, vai ser um desafio. Eu defendo a política educada, da serena firmeza, das ideias que brigam não as pessoas, mas também aí tudo tem limite. Pessoas muito agressivas, muito rebaixadas, que não têm conteúdo e suprem isso com o peito estufado e as palavras sem critério, venenosas, iradas, elas estão aqui, eu sei disso. Mas essa situação tóxica tem que ser enfrentada. Às vezes eu entendo muito, eu sou cristão de formação católica, cada vez mais ecumênico, defensor do Estado laico, do direito de crença e de não crença, mas eu entendo aquela passagem que os evangelhos relatam, de Cristo dar a outra face, como desarmando o violento. Não é submissão, é reagir de forma a desconcertar o inimigo. Então, mas vamos ver, eu estou assim, curioso. Amanhã começa, aliás, eu começo já no meio do ringue, e vamos ver como reagem os mais truculentos. Eu acho medíocres, em geral. Prefiro responder com uma arma, já que eu citei Cristo, vou citar o velho Marx, ele usava muito da ironia para fazer o embate de ideias. Eu acho que a ironia, às vezes, ela é um poderoso golpe naqueles que preferem o argumento da força à força dos argumentos. Mas você tem razão. Eu pensei nisso um dia rapidamente, mas logo deixei de dar importância. Obrigado por me alertar. Eu vou enfrentar um cenário muito diferente. Mas, olha, eu estou chegando aqui já há dois dias, a acolhido dos servidores e de muitos deputados, inclusive adversários políticos, que eu conheço de outros carnavais, tem sido muito generosa, muito acolhedora, muito respeito em relação a mim e mesmo a minha candidatura. As pessoas até dizem, não, não vou votar em você, o pessoal, a esquerda, não sei o quê, mas eu respeito. Parabéns pela coragem de se expor, levar uma tunda. Não é tão grande assim. Olha, os sonhos não envelhecem e, às vezes, o que aparentemente é derrotado no voto representa uma vitória política. Eu acho que é uma vitória política do parlamento ele ter de senso, ele expressar um outro ponto de vista que não só o liderado pelo lira do orçamento secreto. Tá certo. Deputado Chico Alencar, vamos acompanhar amanhã a votação, é claro. Obrigado pela participação. Um abraço para o senhor. Bom trabalho. Bom ano de trabalho que começa amanhã oficialmente para o senhor e para os seus pares do Congresso. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado, Chico. E a todos que acompanham o UOL. Vamos lá. É isso aí. Valeu, deputado. Sai um Chico, mas o outro continua aqui comigo. Ô, Chico Alves, me diga uma coisa. Muita gente não...